Pessoal, passando aqui para deixar um aviso para vocês, que são da cidade de Fátima e região 5 vizinhas. Amanhã, dia 10, aconteceria o evento no Parque White Family. Mas por medidas de saúde, questão de segurança, questão de saúde sanitária das pessoas, a festa foi cancelada momentaneamente e será remarcada uma nova data para que ocorra esse evento, que seria com as bandas, seria com o artista Toque 10, banda Toque 10 e os garotinhos do forró. Mas aqueles que desejam frequentar o parque hoje e amanhã, o parque estará aberto neste sábado e domingo, das 9 até as 17 horas. Vocês, que desejam ir lá com sua família, podem frequentar normalmente. Só não irá acontecer o evento que iria ocorrer amanhã, domingo, dia 10, com a banda Toque 10 e com o artista Garotinhos do Forró. Fiquem todos com Deus e espero que possam curtir, compartilhar este vídeo e deixarem o seu like. E aqueles que ainda não foram inscritos, se inscrevam no canal, que vocês ficarão antenados e ligados com as novidades que estarei postando diariamente. Tchau, gente.